Parado! Há quanto tempo você não anda na Brasília? Quanto tempo? Puta, mano, faz tempo, viu? Aquela vez lá eu entrei, mas não andei, né? A gente só fez uma paradinha. Acho que a tua porta está aberta. Espera aí. Ah, mano, deve fazer uns 15 anos. Tinha um amigo meu, Guilherme, lá em Ribeirão. Ele tinha uma Brasília. Uma Brasília branca. A gente fazia uns rolês de Brasília lá. Deve fazer uns 20 anos atrás. 20 está cedo, então. Anos 90 ainda. Anos 90, é. Então está de boa. Mas você não teve Brasília? Não tive. Eu tive um Fusquinha que era dessa cor, inclusive. Legal demais. Curte carro? Curto. Curto mais moto, né? São mais de duas rodas. Mas curto o carro também. E tua relação com a cidade de Brasília, cara? Com a cidade? Já vim fazer eventos aqui há mais de 10 anos atrás. Uma vez na Casa da União Europeia. Fazer um jantar. Foi o primeiro contato. Já vim tocar aqui em Brasília, no festival... No porão. No porão. Já vim dar aulas aqui também no shopping, seminários. E agora a gente está abrindo a franquia do Cão Véio. A primeira franquia. Então vim justamente para a inauguração. Para fazer a coisa funcionar. Até chegar no Cão Véio, você teve uma história. Já tem vários sites, várias entrevistas. Você já contou que você estudou arquitetura, depois foi trabalhar em um banco. Trabalhei em banco, arquitetura, comércio exterior, banco. Aí na época do banco, eu comia muita comida congelada. Eu comecei a cozinhar para mim e não parei mais. Isso vai fazer 16 anos, 17 anos. Qual foi o momento que você falou assim? Cara, eu sou bom nisso aqui. Puta, velho. Eu comecei a fazer. A hora que eu vi, eu estava vindo todo dia na feira ou no supermercado. Eu comprava alguma coisa, pedia uma dica para minha avó e cozinhava em casa. Da hora que eu vi, eu falei, puta, eu vou levar no banco o sanduíche para os caras comprar. Bolo. Aí na época eu era casado. Meu cunhado falou, vou comprar uma Kombi, você faz a comida. Eu falei, demorou. Foi quando eu saí do banco, a gente abriu a Kombi. Hoje em dia são os food trucks, né? Isso foi em 2003, 2002. E consegui sair do banco. Começamos a Kombi, eu produzia toda a comida da Kombi. O dinheiro que eu peguei do banco, comprei uma moto, uma mesa de inox, um moldador de hambúrguer e um freezer. E aí comecei vendendo hambúrguer, produzia, levava na Kombi. Depois de uns meses a Kombi não funcionou, teve briga interna. Ficava um moleque na chapa com uma menina que era gerente. Falou uma treta e aí parou a Kombi. E aí voltei a fazer estágio. Aliás, daí eu comecei a vender sanduíche na rua. Eu falei, fudeu, parou a Kombi. Arrouvamos um porzão assim, pá, na rua. É, saía e ia em loja de conveniência e oferecia. Deixava em consignação, falava do meu trabalho um pouco. Naquela época estava em alta aquelas lan houses. Que é loja com computador, que bolecada alugava lá para ficar jogando. Então eu deixava em lan house e loja de conveniência em posto de gasolina. E fiquei alguns meses fazendo isso. Que era o que trocava figurinha, na verdade. Entrava uma graninha. E daí quando eu voltei a fazer estágio em restaurante. Aí trabalhei num restaurante durante quase um ano. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir uma cafeteria, que é onde é o Sal hoje. E aí abri a cafeteria, que era o Sal. Ficou um mês como cafeteria. Só que eu já tinha passado em alguns estágios, trabalhado. Meu foco era fazer prato de comida. Não só sanduíches. E aí um belo dia eu falei, amanhã eu vou para um prato de comida. Pus o prato de comida. Foram dois clientes naquele dia. Você lembra qual foi o prato? Era um risoto de açafrão com filé mignon e uma salada. Parece bom. E aí nesse dia, foram duas pessoas. E a menina que foi, era uma jornalista do Guia da Folha de São Paulo. E ali naquele dia ela foi, comeu, saiu. Depois de meia hora ligou e falou, ó, aqui é do Guia. A gente queria fazer uma matéria do restaurante. E aí saiu uma matéria do Guia da Folha. Que eu tenho até hoje guardado num quadrinho. E desde então aí começou a matéria, saiu numa outra revista. Cagada pra caralho, né? Não sei ela. É, é. Cagada como assim. Cagada boa. Cagada boa. Sim. Ela foi e aí saiu, mandou. Foi indo. Mas eu já tava numa intensidade muito louca de comida, né? Dia atrás de fazer, de criar, de pirar. Aí eu comecei a pirar, criar vários pratos loucos. E foi, foi. Fiquei dois anos assim, dois anos e pouco. Nessa época do sanduíche na rua, você chegou a levar muito não, assim? Tipo, putz. Ah, levava, né? Lógico. Chega lá, pá, puta. Parece um maluco com uma sacolinha oferecendo sanduíche, né? Pá, conversava. Tinha uns caras que falavam não, não e tal. E alguns eu ia no 7.1, não o 7.1, né? Na minha crença com o meu trabalho, com o lanche. Falei, meu, da hora, gostoso, legal. A gente faz consignação. Deixa aí dois, três dias. Se não vendeu, se vender, você me paga x, tal. E recebi bastante não, né? A vida é feita de não, né, mano? O não a gente já tem. Quem não arrisca, vive no não. Eu ouvia não e sim, não e sim, e fui indo. O arrependimento nessas lojas todas do ditadão, né? É, não sei, né? Você estagiou com o Alex Atala? Estagiei, estagiei um pouco lá, uns 20 dias no dom. Inclusive, teve um acidente lá, meu, derrubaram uma panela de óleo na minha perna. Ficou um regaço aqui na perna. E daí fiquei um tempo lá, depois eu saí. E aí trabalhei no restaurante na mesa. E depois me chamaram pra abrir a cafeteria, que é onde é o sal hoje. Você chegou a estudar gastronomia mesmo? Fiz um curso de gastronomia na FMU durante dois anos. Que me deu uma base, mais ou menos só uma visão de base de cozinha, entendeu? Mas o que eu aprendi foi no meu dia a dia, na raça, fazendo estágio, se fudendo um pouco. Só assim que a gente aprende. Tem muita gente hoje, assim, que faz um curso e, ah, sou chefe. Muito. Muito. A molecada que não tá ligada, né, como é que é. Tanto é que, de 100% que começam a fazer curso de gastronomia, acho que finalizam 20%, ou 30%, ou 10%. Pouca gente, muita gente desiste. A hora que entra no mundo real da cozinha, vê que não é aquele glamour, né, de ver a matéria do chefe na televisão, ou o prato finalizado numa revista. O pré de toda uma cozinha é brutal, né. Vai recolher lixo, vai se queimar, vai se cortar, vai estar trampando num calor extremo, entendeu? Ouvindo grito, né, das margens. Todo mundo se divertindo, comendo você dentro da cozinha. Então tem que gostar muito. E muita gente se ilude. Acha que é uma coisa, só que a hora que cai dentro de uma cozinha, vê que o barato é louco e aí... Tem nego estressado. Não, vou voltar pra minha profissão, que é melhor, porque a cozinha é difícil, não sei o quê. Muitos, muitos, cansei de ver. Tem que falar, ó, chefe, nossa, quero fazer o estado dessa cozinha, é isso que eu quero pra minha vida, você vai ver. Falei, mano, vamos lá, ficou uma semana, duas semanas, vamos ver. Tava uma semana, nego abre o bico, entendeu? Cansativo, tem que gostar muito. Tem que ser sanguinosoia, drenado. Você é estressado na cozinha? Não, não sou estressado, sou exigente. Tá, vamos aí, eu sou pilhado, né. Então eu tô na cozinha, é trampo de louco. Vamos aí, vó, 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 vó. Tá no padrão, ok. Vacilou ali, vai tomar a chamada. O cara faz aquilo todo dia, não pode um dia ele esquecer de pôr o queijo no risoto. Aí é tapa na cara, né. É a mesma coisa que eu falo, você vai no banheiro lá, pá, fazer o número 2, dá um cagão. A hora que você acaba, você limpa. Sim, chefe, então. A cozinha é a mesma coisa. Não dá pra você fazer um negócio, você faz todo dia e esquece. Esqueceu de limpar a bunda? Não, né? Depois do programa, as pessoas passaram a ter medo de você, não? Medo? Isso é durão demais, é o cara que... Ali eu sou o que eu sou, mano. No restaurante o bicho pega muito mais. No programa eu avalio as pessoas, dou minha posição, né? Minha crítica da comida, positiva ou negativa. É a forma que eu sou. No restaurante, no dia a dia, eu sou muito mais exigente, muito mais não chato. Se tá todo mundo na pegada, na mesma sintonia, já sabe como tem que trabalhar, ok, mano. Sou parceira, família, vamos aí. Mas não vacila ali, não dá brecha. Falando do programa, já teve algum caso lá que você se arrependeu? Um voto que você se arrependeu? Alguma... Não me arrependi, não. É tudo muito certo, mas... Algumas dúvidas, né? Tá tudo... Tem duas pessoas, tá bem... O banco tá foda, bem bom os dois, meu. E aí é minucioso, né? É o mínimo detalhe que vai fazer a diferença, porque um tem que ser eliminado. Mas não o arrependimento, a questão de coerência. Ver realmente chegar no meu... Não, mas é verdade. Fala, não, pra mim é isso aqui por esses motivos. Mas aí tem uma questão de gosto pessoal também. Tem, então, lógico. Obviamente. Cada um. Mas no final, vai as questões dos cozinheiros, outros chefes são jurados. É o senso comum ali, de cozinheiro. Tem as diferenças. Pô, gostei mais desse que eu achei tal coisa e tal. Mas no final, a gente chegava num consenso e falava, bom, não. Mas olha a apresentação. Olha o sabor. Olha a técnica que o cara fez isso. E aí? Pá, não concordamos. Pá. Mas já aconteceu de dois concordar e um não concordar. Falando em gosto pessoal, tem alguma comida que você não come? Poucas coisas, viu? Não tenho preconceito com nada. Não gosto muito de dobradinha. Pelo gosto do intestino, não sei, é um gosto muito forte. Já comi algumas vezes, mas não me... É o único prato que eu posso te falar, que eu não... Se eu for ao restaurante, eu não vou pedir ar. Quero uma dobradinha. Se eu estiver num evento e tal, uma vez no Master Chef apresentaram. Uma dobradinha. Estava bem mais suave e tal. Estava gostosa. Mas nada... O meu paladar não me agrada muito. O sabor. Tem uma moda da gourmetização. Já viu o raio gourmet? Que tudo é gourmet. Você pega arroz com feijão, aí vira grãos na cama de não sei o quê. Você curte isso? Grãos no motel, na cama da... Não, mano, não. É que eu curto. Cada um tem uma fome de falar, mas nem o que fala demais. Põe muito... Passo, eu espero um puta bagulho, né? Nos meus pratos, o que eu faço? Eu discrimino. Então, por exemplo, eu tenho um filé mignon lá no sal, tá? Então, eu ponho lá. Medalhão ao molho roti, que é um medalhão de filé mignon ao molho roti. Com risoto de ervas. E pronto. É o que vai no prato. Eu não ponho é molho feito lentamente no vinho, papapá, com osso de boi, com filé mignon de quatro centímetros de espessura, extremamente selado e um risoto com grão suculento. Entendeu? São frases que enchem a boca, né? Se você... Só que daí você tem que ter aquela parada ali, né? Tem muita coisa que você lê... A hora que vem vem um bagulhinho, você fala... Pô, o que eu li aqui? Eu imaginei outra coisa. Então, é ser fiel ao prato e eu discrimino. Eu não faço firula. Se você tivesse que escolher um dia entre cozinhar e cantar? É... Na mesma situação, tá? Os dois dando a mesma grana, os dois... E aí? Ah, velho... Eu vou te falar que os dois é a mesma pegada, mas sei lá... Talvez... Ou então... Show louco, pá, bagulho energia louca... Cozinha também é a mesma pegada... Mas talvez tocar com a banda. Que é um amor mais antigo do que a cozinha. Desde moleque, né? Hoje eu sou o que eu sou pela música, pelo punk, pela contestação, pelo lifestyle, entendeu? Então... É o amor mais antigo. Hoje que eu sobrevivo, que eu amo da mesma forma, na mesma intensidade, a gastronomia... A gastronomia me dá... Sustenta minha vida, meus filhos... Tudo que eu posso fazer. A banda também se paga, ganha uma grana. Mas é diferente. Entendeu? Então, o prazer dos dois é igual. Mas, nessa ocasião... Ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, no mesmo dia... Showzão fudido, um evento fudido... Pergunta difícil, mas vai se fuder. Mas vai, vamos proitão. Pá! Ódio, pá, pá! Total ódio saudável ali. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Ed, cara. Que facilitou. Ed Jovan. Cusão. Aprender a tocar baixo, Ed. Tão, tão, tão. Viajando, mano. Cara, você falou que a gastronomia sustenta sua família, sustenta seus filhos. Tem um caso, quando você citou da sua filha... É. No programa, que foi uma puta comoção. Certo. Né? Da sua filha especial, da Olivia. E cara, eu juro pra você que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu, Daniel. E isso me fez refletir. Quando você falou, pô, eu não posso cozinhar pra minha filha, que ela não sente o gosto da minha filha. Pra Olivia, ela tem que comer papinha, entendeu? Pela sonda. Então, de uma certa forma, é um pouco frustrante, né? Pra um pai. Mas, ao mesmo tempo, não. São coisas minhas, né? Que eu penso, mas é... A Olivia é um anjo, né? Mudando assim, falando. Ela é um anjo especial que veio, não vem por acaso na vida nossa. Eu só aprendo com ela. Eu tenho outros valores de vida. Né? Mudou sua vida. É, porque a gente... São as pequenas coisas que fazem a diferença. É um sorriso dela. Mesmo sem saber se ela tá entendendo ou não. É... Então, a vida fica mais bonita. Fica mais gostosa de se viver. Com todas as dificuldades, né? Dentro de uma sociedade que é... Ah, o cara é normal. Pô, ela é normal dentro de como ela pode ser. Entendeu? Tem tanto negro que é normal e é... É um lixo de pessoa, né? Uma vez eu li você falando que você é um cara de coração mole. É. Você é durão, mas tem um coração mole. Você acha que ela e o seu outro filho, que é mais novo que ela... É. Ajudaram nisso? Sim, com certeza, né? Porque você já era chefe, já era conhecido, já tinha... Eu sempre fui uma pessoa com coração mole. Eu tenho a minha verdade, entendeu? Eu vou ser... Eu vou cobrar, vou ser exigente. As coisas que eu acredito. Sou na pegada louca. Mas no tempo... Tô vivo, né, mano? A gente sente as coisas. É o que eu falo. Só não chora quem já morreu por dentro, entendeu? É durão, pá, segura. Depois vai ter um câncer, vai ter alguma coisa pra frente. Porque, né? Fiquei inibindo os sentimentos. É o bagulho que eu quero viver, mano. Viver da melhor forma. Sou transparente nos meus sentimentos, no que eu acredito e... É isso. Você chora? Lógico. Você não chora? Eu choro pra car... Eu sou chorão. Já chorei aqui no carro quando entrevistei o Dedé Santana. É. Pô, é o Dedé, velho. É foda. Cara, eu fiquei curioso. Você chora com o quê? Com coisas de verdade que eu me identifico. Não lembra um fato, mano? Às vezes eu choro com música. Eu ouvi uma música que... Entendeu? Que me remete a algumas coisas, me faz pensar. Choro com uma atitude do meu filho, da minha filha. Choro com uma felicidade, uma realização minha, pessoal. Choro com alguma coisa que eu perco, uma perda. Sentimentos verdadeiros. Falando em música, você ouve o quê? Oitão. Beleza. Além do oitão. Não, não. Ouço... Música boa, velho. Ouço... Não ouço, obviamente, sertanejo, nem pagode. Samba, se for de raiz, ok. Beleza. Tiro uma onda, mas minha linha é mais na vertente do rock mesmo. Do hardcore, do punk, do metal também. Mas mais do hardcore, do punk. Gosto de hip hop, gosto de... Música legal, música boa, sei lá, que me toca alguma coisa. Mas é dentro dessa linha. Hip hop você conhece? Igual dos rap nacional pra caralho. Da que de Brasília? Câmbio Negro? Câmbio Negro, legal pra caralho. Tinha uma outra aqui que era o... Alibi. Não. Puta, depois eu vou lembrar, que é das antigas. Tem uma fita cassete. Coi... é... GOB. GOG. GOG. Não é de Brasília? É. Genival. GOG. Andou aqui já. A gente passou aqui por uma... Falando em punk, a galera do punk tem a atitude punk normalmente muito contestadora. Sim. Alguns até anarquistas e tal. Nas letras do oitão tem muito disso também. Tem, eu acho que... Acho não. Dentro das letras do oitão, eu trabalho meio que o cotidiano que a gente vive de alguns sentimentos e bastante contestação em relação à política, ao mundo que a gente vive, a desigualdade. Porque, né... É música de protesto, de questões. A gente fala de amor, de uma certa forma, de uma outra forma. É um posicionamento, uma ideologia, um posicionamento social. Um posicionamento do dia a dia, do que a gente vê. Fala aí, sangue bom. Tira aí. Foi? Falou. Dá um chute na cara da sociedade. O que você acha da política hoje em dia? Falida. Já faz anos, né? Talvez pior. Ah, velho. Eu vejo o seguinte. Eu sou empreendedor, trabalhador. Gero emprego pra caralho. Tem mais de 100 pessoas que trabalham comigo. Certo? E... Dentro da sociedade, eu sou um micro empresário. Tô crescendo. Gero emprego. E a gente paga muito imposto. Muita coisa. Isso é visto como marginal. Isso é horrível. O governo, os prefeitos, eles não incentivam você a gerar emprego. Fazer alguma coisa. Em outros países, eu tô pensando em abrir um negócio em Miami. Eu já dei uma... Já dei uma olhada geral. Tem uns contatos, tal, tal, tal. Mano, você chega, mostra, fala. Pô, o cara do Brasil, o cozinheiro tem quatro restaurantes. Apresenta um programa de TV. Inspira as pessoas. É um cara bom no que ele faz. Quer vir pra Miami abrir um restaurante. Os caras falam, vem, pô. Vem, você vai gerar emprego. Você vai trazer riqueza pro nosso país. Vem, sabe? Então, incentivam. No Brasil, você não é incentivado. Você é roubado. O cara cobra imposto uma par de coisa, né? Em relação a tudo que eu tô falando do empreendimento. Mas na nossa vida, você paga imposto ali e aqui. Você tem saúde? Você tem saúde? Não. Você tem segurança na rua? Não. Você tem educação? Não. E aí? O que vale? O que vale? Entendeu? Porque a base de uma boa sociedade... Ainda vai ter gente chamando que você é explorador. Fala. O cara tá rico, trabalhando. Ninguém tem meu dia a dia. Vem a barriga no fogão, me fudendo. Sai na rua pra vender lanche, entendeu? Fazendo as coisas. A gente vai construindo as coisas. E... Infelizmente é assim. Você não tem um incentivo, né? Do governo, pra você ser bom, né? No que você faz. Gerar emprego. Então aqui você não tem nada. Porque a base de uma boa sociedade começa na educação. Se você tem um moleque na favela, na periferia, que não tem condições. Se você tem uma escola que em vez dos caras encher o cu de dinheiro de roubar, põe escolas, bons professores, pra toda a população. Não dá pra fazer isso. O Brasil é grande? É. Mas e aí? E o tanto de dinheiro que é? É helicóptero, é jatinho, é a puta que eu pariu. Nego rouba. Investe numa boa educação. Moleque que tá na favela ali, né? Vai ter uma boa educação. Ele vai crescer aprendendo como é certo você progredir, trabalhar, criar suas coisas. Porque se ele não tem educação, ele fica à margem de uma coisa que é imposta dentro de uma, né? Que é o crime, que é o tráfico, que é a bandidagem. Ele vai aprender com aquilo. Sendo que ele podia estar aprendendo a ter uma vida digna dentro de uma educação, de uma escola. Que tá tudo aqui, né? Nos prédios das pessoas que não fazem isso pra sociedade. Então a política é falida. Infelizmente. Infelizmente há anos. Por isso que eu tenho vontade, tô vendo, de ir pros Estados Unidos. Ficou um pé lá, outro aqui, entendeu? Porque aqui eu não tenho segurança. As coisas viram aqui pra mim. Mas mesmo assim, paga imposto pra caralho. Não tem segurança, não tem saúde, não tem educação. Pra você ter boa saúde, você paga um puta plano de saúde. Você vai no hospital público, você morre na filha, entendeu? E pra ter segurança, grade, câmera e o caralho. Grade, câmera e tudo, né? Porque a polícia, até a própria polícia, muitas vezes, você vai tomar um enquadro, você fica meio na... Às vezes eu já tive medo, entendeu? Tomar enquadro de polícia. De madrugada, pá, encosta aí, pá, documento. Entendeu? Você tem medo de falar alguma coisa, você toma um tapa na cara, você toma um tiro. Entendeu? É muito louco aqui. Você tem um projeto social que você ensina, garotada, a Cozinhagra. Cadê a água daqui, caralho? Não tem Uber com água aqui. Uber com água. É, projeto social. Vou baixar aqui. Isso é uma coisa também que muita gente espera que só o governo faça, né? Só o governo cuide das pessoas. Mas o governo não cuida? E você tá lá fazendo o seu parque. Eu tô, eu faço o abnegado, mano. Se você querer nada, em troca. Pelo prazer, pela humanidade. Por ser humano, tá ligado? Eu tenho uma filha especial. Participo há quase 10 anos dos chefes especiais. Dentre outros projetos. Tem o Motoclube, que é o Inomertá. Inclusive, aqui, ó. Aqui, ó. Um por cento, mano. Um por cento é pra poucos. Ação social. É o que a gente faz. Inclusive, sexta-feira, eu voltando, vou receber um prêmio. A gente ganhou um prêmio de... Uma medalha lá de ação social que o Motoclube faz, entendeu? Então, é fazer. Fazer. Do yourself. Faça você mesmo. São princípios do punk. Faça você mesmo, entendeu? Dentro de uma sociedade falida que não te ajuda. Faça você mesmo. Eu faço o que me faz bem. Ajudo no social. Ajudo onde eu posso. Na rua, com as pessoas. Com amigos. Com pessoas que eu posso inspirar. Gero emprego. Preciso das pessoas. Formar um time pra trabalhar. Pra fazer o que eu quero, entendeu? Dentro da minha profissão. Enfim. Não sou ócio. Sou certo nas minhas convicções e ponto. E pau no cu. Nesse projeto social que você faz. Você começou por causa da sua filha ou não? Eu já tinha minha filha. Não. Eu já tinha minha filha. Eu sempre fui um cara muito. Esse agulho de coração mole. Muito sensível com as questões da rua. Porque eu já tive muita coisa na minha vida. Trash. Punk. Pesado bagulho. Entendeu? De vida. Já perdi muitos amigos. Entendeu? Caminho errado. Muita coisa. Então, eu tenho esse aprocho com as coisas. Com as pessoas que estão na rua. Com a miséria humana de uma certa forma. Então, eu já tenho isso dentro de mim. Eu já tinha a Olivia. Daí eu conheci o dono do projeto. Que é o Marcio. Que ele tinha uma fábrica de panela. Ele foi me oferecer as panelas para experimentar. E aí, no dia começando. Ele falou. Pô, eu tenho um projeto. Trabalho com crianças com síndrome de Down. Gostaria de dar uma aula. Falei. Pô, maior prazer. Falei de bate-pronto. Ok. Aí fui. Dei a aula. Foi emocionante o negócio. Tum. Desde então. Faz nove anos que nós estamos juntos. Entendeu? Fazendo. Chegamos? Valeu demais, irmão. Obrigado, valeu. Obrigado, cara. É isso aí. Do your fucking self. Falta você mesmo.